Olá galera, eu sou a Bibi, hoje estou aqui com a Ludi Olá galera, eu sou a Ludi, já estou aqui com a Luma Oi galera, eu sou a Luma E hoje pessoal, estamos vestidos aqui, né, da fórmula do Bob Esponja Bibi, quem é você? Eu sou o Patrick Gente, eu sou o Bob Esponja E a Luma, quem? Eu sou a Lula Malusco Que combina com ela, né, Luma Lula Então gente, olha só, eu não sei o que vestido, vocês acham que a gente está parecido? Não Ai eu estou, eu me garanto Eu acho que a Luma, a Luma fica paradinha aí, a Luma é a única, é assim, mais próxima ao personagem É né Porque eu, acho que eu não estou vendo não, e a Bibi então Você né, na verdade Porque hoje gente, nós vamos lá no Marretão, então a gente não pode ficar tão parecida Não mesmo Porque não pode tudo lá, né, as roupas 3D não dá, então a gente pode estar trazendo murder se vocês quiserem Aí a gente traz até melhorzinho, né Verdade Mas pessoal, antes que a gente ir lá no Marretão já vai deixando seu Like E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e comentem um próximo tema pra gente estar fazendo lá no Marretão E bom, vamos ver se hoje, né, o Bob Esponja vai dar, assim, sorte pra gente, né Bob Esponja, Patrick e Luma Molosco Sim Então agora, bora lá Bora Bom gente, começou aqui a partida e a Luma Ah não A Luma é a besta Lúcia aqui em cima Já começa comigo Ai gente, bora lá, Patrick O Patrick é o melhor amigo, né, do Bob Esponja A Bibi é minha best hoje E a Luma é a rival, né, que é a chatinha Ah, mas é tipo a Minimigos, né É, eles são amigos, mas também não são tão amigos assim, gente Então, esse realmente é o papel da Luma hoje, ela é super chata, assim Então combina com ela, né É o quê? É isso aí mesmo, querida Eu não entendi isso não, minha filha Eu não gostei disso que você disse Bom, mas... É o Yolute que está, né, por aí A gente está aqui hackeando, né, Bibi A gente vai terminar um PC juntas aqui, porque nós somos the best Sim Oh my God Oh my God Que barulho foi esse, gente? Eu não sei Oh my... Ixi, já, o que é isso? Então... Gente, não dá nem tempo de respirar O que é... Oh my God Oh my God Oh my God Lula Moluski Bibi Ele me pegou Lula Moluski Lula Moluski É Lula Moluski, gente Que ela não acha cápsula Ela não vai achar, gente Ufa, que bom Nossa senhora, é ótimo Como aqui? Não vai achar cápsula Ufa, que bom Ih, achou Socorro Alguém vai me ajudar, será, gente? É... Ai, eu já estou muito longe Como que é mesmo? Bora em um baguco, China Bob Esponja Caçacalada Não! Que mentira Gente, esse jogo é uma mentira Entendeu? É uma mentira Gente, eu estou com uns condalizos na minha cabeça De música De música Hoje é Bob Esponja É Bob Esponja, Patrick Lula Moluski É Entendi Hoje a gente pode fazer Daqui a pouco do dia, né? A gente já fez no Murner Mas a gente pode fazer no Maritão também É uma boa É uma boa mesmo Oh my God Gente, a Luma Ufa Oh my God Alguém está aqui? Não, 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 não Deus de misericórdia Não faz isso comigo Ih, eu tinha pegado a menina Achei que tinha ido, não foi Ai, que ótimo pra mim, então, gente Que ótimo Que ótimo, gente Meu Deus do céu Vamos embora daqui Tá, vou tentar achar um PC Ai, menina Eu já achei um Eu achei um, gente Eu estou aqui hackeando De boas Eita Oi Oi, Patrick Ó Veio Não, ele está correndo Não, sempre sou eu Tio Patrick Gente Pelo amor de Deus, gente Não, sério mesmo Eu estou sendo injustiçada aqui, viu? Eu vi que tinha gente aqui Ei, menina Ela está ali embaixo Ah Não Ah, vai ficar escondida aí Vambora, 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 vambora Vambora, gente Vambora Não Não Sai Gente, e agora? Ah não, gente A Mara só fica ali Ah Eu não vou sair daqui, então Ai, 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 ai Ai, 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 ei Deus Meu Deus Vai ficar nisso pra sempre? Oh my God Gente, é verdade, né? Ficar embaixo da mesa é ruim Tem que sair Debaixo da mesa Sai, menina Sai Oh Pegou a minha bibi Meu pai amado E agora, gente? O que vai se fazer? Não, gente, é eu sempre A Luma me ama, não é Luma? Eu acho que não Na verdade, ela tá fazendo isso comigo Só com ele Não pode, não pode É proibido Contra as regras Nossa senhora Vai! Não, ela sempre me foca Vai! Gente E os dois, as duas ali, né, gente? Ah, pelo amor de Deus Tem que sair, tem que sair Suas frangas Não, agora vambora Vambora, vambora, vambora Faltam um PC só Vambora, vamos sair daqui, gente Ih, ela foi capturada Eita que deu ruim, hein, gente Oh my God Oh my God O quê? Oh my God Não, não é possível Essa marreta aqui É ruim, né? Gente do céu Misericórdia A gente tá terminando Nem com o PC Já tá terminando? Não, terminando não Tá, tá, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Gente, eu tô nervosa Quem, gente, tá preso aqui comigo Quem? Quem tá preso? Gente, pelo amor de Deus Eu acho que é a Vi Oi, com o Milão Oh my God Oh my God Oh my God Ela vai ficar pro sempre aqui Ó, gente É... Mora no mar Bob Esponja A coça cadrada Eu nem sei disso, gente Eu não lembro a música, gente Fugiu da minha cabeça Vivi no abacaxi Mora no mar Acho que é assim, né? Acho que é Gente, alguém termina o computador aí? Enquanto isso, tô aqui dançando Vivi no abacaxi Mora no mar Ai, meu Deus Eu tô terminando Terminou? Ah, o Luma tá olhando aqui Terminou, terminou Não olhei nada Terminou? Não! Bibi, eu tô abrindo uma porta Então você vai ajudar Entendeu? Não tem como Gente, calma Eu tô fazendo o possível aqui, tá? Pelo amor de Deus Vamos ver alguém aqui embaixo Vamos lá Eu vi alguém aqui Oh my God Gente, calma Estou indo Nossa, ela vai congelar Calma! Não! Ela vai congelar Ela vai congelar Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, gente Ah, não, gente Ela tá campeirando a Luma Eu tô campeirando o quê, menina? Tá campeirando sim Tava no mesmo lugar lá Meu Deus, não vai dar tempo Vai, Mari! Meu Deus, gente Corre, pelo amor de Deus Deus de misericórdia Não, a Luma já achou pra ser Ok, tá E agora a Bibi, gente Meu Deus Calma, Bibi Bibi Eu tô aguardando cachorro, tá? Eu não tô aguardando cachorro Coisa nenhuma Só você pode, né? Ou você, né? Bibi, não vai dar pra te salvar Que coisa, véi Que coisa, véi Não vai estar dando pra te salvar Vocês acham que me enganam Falando desse jeito, né? Ah, a gente engana um pouco, né? Não, ninguém acredita Ó, você tá aqui na porta Ó, ó Vai pra porta Vai pra porta Go to the door, guys Vamos fugir, gente Você tá nadando, né? Não, tô nessa aí, mamãe Não, tô nessa aí, mamãe Ah, tá Vivi no abacaxi Morando Ah, tá Sobe esse pote Não 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 Luma, não Ah, não é só você pular Não Não, eu pulei Gente Não Vai, Albersa Não Gente Não, não 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 Gente Acabou pra você, Ludmila Congelou Eu tô muito mal Feiosa Não, é no seu segundo Ai, que menina chata, véi Ai, que coisa, véi Mori, mori Não acredito Aqueles caras que ficam bravos Aqueles caras, né? Nu, vai tomar Bora pro próximo, então, gente Bora Bom, gente Quem é a nova? Olha a Bibi, véi Gente, se a Bibi não assina a mesma sala que eu Eu juro que acabou O que é isso? O que foi isso? O quê? O quê, gente? Sei lá Ah, um barulhinho, um negócio quebrou Oxi Ah, é porque essa fase aqui, ó Tem algumas paredes e tem tetos que eles desabam Eles quebram É Ah, pá Então você pode ter isso aí, gente Ufa, senhora Gente, a Bibi já nasceu? Já Já nasceu Nasceu Oh, my God Já nasci, tá, querido? Sim Eu tô aqui hackeando, gente E você, Luma? Cadê você, hein? Tô hackeando Me hackeando 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 Oh, my God Baba, esponja, caça, quadrada Gente Ah Que isso, gente? O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? As meninas aí estão todas esquisitas hoje, né? Pelo amor de Deus, véi Tá maluco Gente Pegue a Vi Nossa senhora, não acredito Eu tô terminando um PC Luma, vai você Eu não Luma Vai, calma aí Calma aí, calma aí Aguenta aí, viu, Vi Pelo amor de Deus Essa Luma, gente A Luma só pensa no próprio umbigo dela Nem pra salvar as irmãs dela Eu fui pega Sério, sabe? Como assim foi pega? Eu fui pega Eu tava indo ajudar a Vi E fui pega Oh, my God Gente Não acredito Ei, bros Nossa senhora Aí deu ruim de novo pra mim, né? Calma aí, gente Calma aí Meu Deus Do céu de misericórdia Misericórdia Ha! Peguei a Manon, gente Não, o que que é isso? O que que é isso? É speed up de partida Não Não Mano 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 Isso é possível, Lude Vi Socorro O que que é isso? Você gritou aqui Eu ouvi, eu ouvi Eu acho que ela ouvi Ela tem ou coisa de voz? Tem, tem Pelo amor de Deus Socorro Eu não mando no meu lugar Socorro tem, gente Meu Deus Eu vou ficar gritando Ah, peguei ela Socorro Lude Olha aqui, ó O que? Não, gente Ô, Lude, eu tô chovendo ainda Eu vou coisar você Me monta aí Gente, coitada da Bibi A única que não tem sexo demais Mas olha, gente Eu acho que foi a partida mais rápida Já foi uma boa partida? Já Não gostei Não gostei disso mesmo Vamos pra próxima partida, né? Vamos pra próxima Mais uma Bom, gente Começou a partida E a Mari Ixi, ela é boa também Oh my god Let's go A Luma tá no cinema E eu tô aqui numa sala Ai, errei Let's go, girls Ai, gente Eu não Eu ainda não Ai, eu achei o Lula Molusco Ô, Lude, eu tô aqui, ó Oxi Onde? Ah, tá, tá bom Eu vi ela O boneco da Mari sumiu Oxi Ai, que às vezes buga Ah, que errou, Lude Foi você Não, você que entrou Foi você Foi você, tá gravado Gente, ela tá indo aí Não, não tá não Eu acabei de ver ela passando aí Ela não tá aqui não A Luma foi embora ainda por cima Deixou nós aqui Abandonar o barco O que que é isso? Não, não Como? Essa menina que tá usando o hack Oh my god Gente, eu vi O que eu invadiu aí? Ih Ih Ah Você errou também Gente, não tem como Ô, Yuri, você tá com o chat ligado? Não Eu não tenho Ela não tem chat, Luma Eu errei Só pra alguém Ai, meu Deus Gente, e agora? Cadê a Bibi, gente? Oh my god Oh my god Gente, cadê a Bibi? Então, é porque ela devia estar perto de você Calma aí Mas eu não errei Você não errou? Não Ai, ela tá vindo Calma, gente Calma, ela pegou a minha cauda, velho Ela pegou a sua cauda? Pegou, velho Tá todo mundo errando O que que é isso? Gente Abre Abre Calma Vai, Luma Vai, Luma Gente, eu Calma, eu vou salvar você Menina, sai daí Não, eu te vi Calma aí Salva Não Vem, eu não sei Eu apertei Nem peixe aqui no chão Gente, eu tô jogada e largada Eu também Bibi, dá pra ver sua cabeça Olha aí, eu aqui, ó Rodando Bibi, dá pra ver sua cabeça Vem, ela tá vindo Aí ela viu você Corre Não Ai, minha moleque Ela tá guardando o cachorro Gente, ela tá guardando o cachorro Gente, mas é difícil, né? Gente, o nível dela é 45 É bom, né? Ô, você tá guardando o cachorro Ai, gente Eu vou Sério, eu vou chorar muito Sério, eu vou chorar muito mesmo E agora? O que nós faz? Eu não sei Nossa, você tem que salvar a gente Calma, eu tava Que nem peixe até agora Ai, meu Deus do céu Luma, e agora? Eu vou, gente, calma Você pega Não, Bibi Não Ai, ela tá vindo atrás de mim Ai, 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 Bibi A gente vai congelar É Congelando, congelando Congelando Ô, ô, ô Bibi Calma, Bibi Abre a porta Abre a porta Vai, 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 vai Corre Ela tá aqui Vai Fecha a porta Vai, vai Entra Meu Deus, gente Nossa, a Bibi é sério Você não pode fazer mais nada Mais nada Gente, eu achava que você ia morrer Bibi, corre Que ela tá por aqui Bibi, vai embora Vai embora Meu Deus, gente De sério Meu Deus Eu fiquei chocada agora, hein? Nossa, achei que não ia dar Achei que a Bibi ia morrer Ainda bem que não, gente Ainda bem que ela não congelou Ela deve tá por aqui, gente Tô sentindo isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente Eu tô hackeando aqui com a Bibi, entendeu? Ela tá vindo atrás de mim Ai, meu Deus Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quase que ela viu aqui, oi, gente Calma, gente Nossa, meu coração parou Cada um tá hackeando? Não, eu não tô achando um PC nenhum Calma aí, achei um agora Achou? Ah, não O que foi, Bibi? Ela tá aqui de novo Bibi, não, Bibi Você não pode Calma, como é que ela sabe? Morreu Não Gente, como é que ela sabe? Calma, eu tentei chamar a atenção dela De alguma forma Ai, meu Deus Não, Bibi Não É isso A Bibi foi pega Ô, gente, não Onde você tá? Como é que ela sabe? Morreu Calma, calma Eu vou atrás dela Eu vou aí atrás dela Bibi, calma, calma, calma Relaxa Não, relaxa não Você já era mesmo É Ai, meu Deus Mas a Bibi tá aí Nem como salvar ela Calma, calma, gente Sai, Vitória Ô, Vitória Sai, Mari Tem cápsula aí? Tem Tá Já era Já era Calma Já era, não Já era, não Gente, alguém tem que ir rápido Não Não Gente, mas como é que ela sabe? Vocês tão errando aí Ela vem pra mim? É, isso tá estranho Ai, Bibi, eu cheguei agora Não, tá de hack Oh, my God Gente, eu fui pegar, viu? Vocês podem deixar pra lá Eu vou, eu acho que vou congelar rápido mesmo também Eu acho que não vale a pena Se tiver muito louco Ah, eu vou morrer, você sabe, né? Que eu sou nobre É, eu vou ser meio nobre Mas é que eu tô quase congelando mesmo, gente Não vale a pena Bibi, onde que a Luma tá velha aí? Não sei, um conha, uns outros Ela tá hackeando Ela tá hackeando E a Vi? A Vi, eu não sei Ela tá vindo até a mim, tá vendo? Ela sabia? Ela pegou a Vi Eu congelei, gente Eu congelei Ai, meu Deus Não tem nenhuma vitória minha, gente Até hoje Eu vou em todas E onde que ela colocou a Vi? Preciso saber Nossa, Luma Meu Deus, vem Meu Deus Ela tá guardando o caixão? Lógico, né? Vem, meus olhos Cuidado, gente Ó A Marretona está aqui A Vi tá aqui Nossa, eu preciso de dois PCs ainda, hein? Nossa, ela tá indo aí Ela viu vocês, tá aí Cuidado pra sair Nossa, como que vocês vão sair daí? Não, Luma, 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 Luma Cuidado, Luma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, fica voando Eu tô me imaginando aqui Ela pegou a Vi Meu Deus, Luma Ela vai pegar você também Ela vai pegar você também Pegou Pegou Nossa Senhora Ai, ai Não acredito Ela vai colocar os dois na cápsula Ai, não acredito, gente Gente, mas vocês devem saber Como é que ela sabe Que eu tava ali Sendo que, tipo, vocês estavam errando e tal E ela foi diretamente pra mim É um mistério, gente É um mistério Todo mundo perdeu essa partida, viu? Oh, my God Oh, my God Gente Bom Acontece, né, meninas As derrotas Às vezes vêm, né? E pra mim foi Todos Todas as partidas Foi derrota É Que coisa, né? Mais uma, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Esperamos muito que vocês tenham gostado Tá bom? Comentem aqui embaixo Que o próximo vídeo Vocês querem ver aqui no canal Então é isso, gente Um beijo pra vocês Até o nosso próximo vídeo E Tchau Tchau